Fazer um furo aqui, passar a broca aqui, para passar o cano ali de 40mm, os cabos vai passar por aqui, vai descer, vai entrar lá no meu quarto, botar um joelho, vai ficar assim, e lá para baixo também, mas vai ficar tapado. E aí já mostra como é que vai ficar, buraco pronto aí, comecei a furar aqui, aí apareceu um vergalhãozinho, aí eu mudei, ele está descendo, aí eu voltei para o mesmo buraco, consegui, esse bicho é, corta tudo, devagarinho cortou, agora eu vou tapar aqui depois de março, também eu vou fazer acabamento aqui. Bom, ele vai funcionar desse jeito aqui, vai estar aqui para não entrar água, o cabo entra por aqui e desce por lá, assim que ele vai ficar, está vendo? Eu vou encaixar ele por lá, assim, certo? Ih, rapaz, eu fiz um erro aqui, eu tinha que botar o joelho aqui, está vendo? Ainda bem que eu fiz a filmagem aqui, vou corrigir o erro, não vou nem cortar o vídeo. Eu tenho que passar esse joelho aqui, que esse joelho vai ficar aqui, então ainda bem que não chegou lá embaixo. É bom as coisas assim, fazendo ao vivo, para corrigir os erros, né? Para não esquecer. Quando eu peguei o celular já foi, é desse jeito, agora está certo, está vendo? Vou encaixar aqui e depois eu vou pegar o tubo, vindo de lá para baixo, com uma pessoa aqui, outra lá embaixo para encaixar também. Aqui ele vai ficar assim, fazer o acabamento, prenda aqui com o choca cabo depois, vindo de lá, como é que ele vai ficar ali, está vendo? Vai descer ali e ali vai pegar o tubano. Esse cabo já está tudo aqui, preso, né? Deixei folgado para precisar esticar, não deixei nenhuma curva. Esse aqui está embaixo porque tem uma emenda, eu quero proteger da chuva, porque na verdade eu vou ver se tira essa emenda, só que não vai até lá o cabo, entendeu? Ele não vai até lá, mas eu posso diminuir essa emenda. Então, ficou assim, aqui, vendo que eu vou fazer o acabamento, certo? Vou comprar uma massa para dar uma massa forte aqui. E aqui já deixei o suporte, talvez eu coloque a antena marítima e o satélite, uma das duas. Está aí, esse trabalho pronto, quase pronto, né? Não sei, se eu não der jeito na Delta Lupa, ela vai sair, vai entrar a Hélio ou então a Sabiá. Eu não vou ficar quebrando cabeça com a antena que não dá, Rói. Dá em um lugar, em outro não dá, muito complicado.